Em Joinvilha, a Polícia Militar, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu uma grande quantidade de skank, skank e maconha na 101, veja. Na Polícia Federal, durante uma fiscalização, foram abordados dois carros com placas do Paraná. Os motoristas não obedeceram a ordem de parada e um deles tentou atropelar um policial. Na fuga, um dos condutores perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista. O suspeito correu para uma área de mata, mas foi preso pela Polícia Militar. No interior do veículo, foram encontrados 126 kg de skank e 35 kg de maconha. O homem contou aos policiais que trazia a droga de Maringá, no Paraná, para Balneário Camboriú. Já o segundo veículo, que fazia o acompanhamento da carga, foi abordado em Barra Velha. Outras duas pessoas também foram presas. Os suspeitos e as drogas foram levados à central de polícia de Joinville.